Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Olha para o Juju aqui mais uma vez e hoje nós vamos fazer uma atividade bem legal. Isso mesmo, uma atividade de colagem. Vamos trabalhar os nossos músculos dos dedinhos e se exercitar a nossa coordenação motora fina. E para realizar essa atividade, nós vamos precisar de folha de papel, canetinha e quadradinhos pequenininhos que vocês vão pedir o auxílio da mamãe, do papai, do vovô ou da vovó para cortar para vocês. Isso mesmo! Então, vamos lá! Tchau! 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 Voltei, crianças! E aí, o que vocês acharam? O meu nome ficou tão lindo assim, né, com essa colagem, eu adorei fazer. Espero que vocês também tenham gostado, hein? Um super beijo e até a próxima. Tchau! Pro Juju preparou para vocês uma atividade super legal. Peçam para o responsável baixar o PDF que está disponível aqui na descrição desse vídeo e realizem a atividade com a família de vocês. Um super beijo e até a próxima. Tchau!